Cara, ele é bonitinho. Ele só é pet spirit, meu. Só falta um pouco de redpill pra ele. Quando pediam na escola, era engraçado. Eu já falei pra vocês, né, que no sexto ano o menino veio me pedir namoro. No sexto ano, cara. Sexto ano era uma criança. Pensava só em jogar bola e lutar judô. Chegou o menininho com um anelzinho assim. Eu só saí correndo, pô. Tá maluco. Ele ainda ajoelhou, pô. Que trauma. Ela tá fazendo outro tipo de coisa. Ué, não entendi essa narração aqui. Como assim, outro tipo de coisa.